Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, tô aqui no Rio de Janeiro, tô partindo ali agora pro Pão de Açúcar, vou andar no teleférico ou bondinho, não sei como é que é o certo falar, mas tô partindo ali, vamos subir lá naquela pedra autona lá que dá pra ver boa parte do Rio de Janeiro, hoje vamos fazer esse rolê e amanhã vamos lá no Cristo, vou deixar tudo aí nesse mesmo vídeo, então acompanha até o final aí pra ver as partes lá do Cristo, bora que bora pra esse rolê. Vamos subir lá em cima ver essa paisagem muito louca que é do Rio de Janeiro, eu tô achando muito louco, então bora que bora. Ó galera, ele sai daqui ó, sobe nessa pedra e desce e vai lá pra outra, longe pra caralho, alto pra caralho. E quem é malandro, entra no site bondinho.com.br e já pega o ingresso, porque deixar pra pegar na hora é uma fila gigante, então pega antes, bora que bora. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E o horário diferenciado, né? O horário que eu vinha sem querer. Nem me liguei nisso aí. Partiu agora descer de novo. Bora que bora. E aí galera, eu desci aqui no segundo já. Agora vamos descer lá pra baixo. A imagem aqui descendo foi top demais. Só eu ir embora. Bora que bora agora voltar lá pra baixo pro primeiro. Aí galera, rolêzão feito. Top demais, paisagem top demais. Quem vim pra cá, vale muito a pena fazer esse rolê. Mas que nem eu falei pra vocês, compra ingresso no site ali. Que é bem mais fácil. Se deixar pra comprar na hora é complicado. Eu consegui fazer no site ali na hora. Mas se já vem com ingresso é mais rápido ainda. E mesmo assim, de um ponto até o outro demora um pouco, tá ligado? É bastante dinheiro. E que nem eu peguei um horário top ali. Quem tá subindo agora vai pegar legal também. Vai pegar de noite. Mas se pá, o pôr do sol foi mais louco ainda. Último dia aqui no Rio de Janeiro. Vim conhecer o Cristo Redentor. Que não podia vir até aqui sem conhecer aqui, né galera? Então hoje é o dia de conhecer. Eu consegui subir com o carro. Eu escrevi no GPS Cristo Redentor. Consegui subir com o carro até uma certa parte. Depois tem que pegar o mototáxi ou vir de a pé. Até essa parte aqui, ó. Aqui atrás. Aqui compra o ingresso. Daí pelo que eu entendi tem essas vãs ali, ó. Que me leva pra um certo lugar ali. E depois eu vou partir o resto de a pé. Então bora que bora. Fica no vídeo até o final. Vamos ver a paisagem lá. Vou explicando pra vocês o que tem que fazer. Tem uma opção também de ir com o trem ali também. Mas é mais caro. Não é tão caro se for ver. Mas eu não quis gastar com o trem. Mas é um trem que vem pelo meio da florestinha ali. Pelo que eu entendi. Deu pra ver os trilhos dele ali. É bem legal pelo jeito. Mas eu não quis gastar aquele dinheiro. Então vim de a pé mesmo. Então bora que bora ver essa paisagem. Fica aí até o final. Aí galera. Já estamos aqui em cima. Primeira parte. Primeira vista. Se liga só. Que da hora. A ponte Rio Niterói. Que top. Lá embaixo eu não mostrei. Mas chegou numa parte do Masca Traca. Lá pegou uma vãzinha. Foi até numa parte na rua ali. E daí a vã trouxe até a parte que entrou pra esse elevador aqui. Foi bem barbadinho. Bora subir ali agora. E aí? É uma muvulqueira aqui em cima, galera. É difícil tirar foto, mas dá bom, tira igual e a paisagem é muito top. Os helicópteros ficam passando bem pertinho, vou ver se os micos estão aqui e mostrar pra vocês. Estava cheio antes. Olha a galera que tem rodando o rolê. Então, Copacabana está ali, todo está ali atrás das montanhas. O hotel não consegue ver, porque está ali atrás. Antes tinha vários lápis stories. Mais um ali, olha galera. Batarreado escondendo aí. Ela fazendo barulho para ganhar comida. Uma galera ali. Ele vem aqui em cima, volta aqui que ele vem aqui em cima. Não deu nem graça. Macaca é ladrão, vocês sabem, né? Malabro. Macaca é malabro. É, tem que cuidar do celular. Eu já vi um deles pegando. Olha lá. Olha lá, você acabou. Você não me deu, eu peguei. Pronto. Dá mais um para eles. Não é uma criança. Ah, que legal. Que lindo, né? Olha essa cabana aqui, olha. Olha essa cabana aqui, olha. Tem que ver? Ruta da água. Isso aí galera, vídeozão feito aí. Rolê muito top. Paisagem top demais. Pena que lá em cima é muito lotadaço, mas mesmo assim dá para aproveitar. Dá para ficar o tempo que quer lá em cima. É muito louco. Valeu quem olhou o vídeo até o final. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa o like para fortalecer. E é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.